O Governo Federal do Brasil adiou para 10 de janeiro do próximo ano a retomada da cobrança de visto para turistas que chegam ao país saindo do Canadá. Originalmente a entrada com visto seria obrigatória já no dia 1 de outubro. Também os cidadãos dos Estados Unidos e da Austrália estão no mesmo barco dos canadianos face às entradas para o Brasil. A exigência leva em conta a data da chegada ao país sul-americano, ou seja, um turista que chegue ao Brasil no dia 9 de janeiro está isento de apresentar visto, mesmo se a viagem de volta estiver marcada, para uma data posterior à mudança da regra. A exigência de visto consta num decreto publicado em maio deste ano e assinado pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva e pelos Ministros da Justiça Flávio Dino e Mauro Vieira dos Negócios Estrangeiros. A decisão foi baseada no princípio da reciprocidade que voltou a ser adotado com a troca de Presidente da República. Por esse motivo o Brasil só deixa de exigir o visto se existir igual contrapartida do outro país, ao deixar entrar canadianos, cidadãos dos Estados Unidos ou até australianos sem visto no Brasil. Em 2019 o então Presidente Jair Bolsonaro não exigiu que os governos desses países fizessem o mesmo com os brasileiros. Jair Bolsonaro não exigiu que os governos desses países fizessem o mesmo com os brasileiros.